Pronto, dê um beijo nela! Um beijo! Passou? Nossa, cunhadinha! Aê! Vitória, né? E aí, meu patrão, como é que tá? Tranquilo? Mandar um abraço pra sua mulher, rapaz. Tamo junto, é nóis, velho. Valeu, um abraço pra você aí. Aí, agora sim, mano. Por favor, tá bom? Agora nós tá abastecido de água. Agora nós tá abastecido de água, é? Ei! Dá um gole aí que eu tô com sede. Vamos lá naquele lugar lá? Só se for agora. Bora. Bom, galera. A parada é a seguinte. Fecha aí. Tem certeza que vamos lá ou não? Fecha aí. Tem certeza mesmo? Será que ela vai gostar? Tá. Tô deixando... É. Lugar ali, lugar ali, galera. Hoje o bagulho vai ser louco. Só se liga, só. Vamos lá. Vamos lá. Olha só quem tá aqui na minha frente. Calma, olha. Ai, minha gata. Aqui é uma posição privilegiada. Vai na frente, minha gata. E eu no meio. É. É. Você no meio. Tá bom. Vamos ficar pertinho. É. Pois é, né? Vamos nessa? Vamos. Eu vou ver vocês no lugar novo. No lugar novo. Que legal. Galera, você está brincando aqui na praia. Parece que a gente tá indo fácil. Bonito ou não é bonito? Tem vários prédios, mano. Olha o tamanho dos prédios aqui, minha querida. Olha aí. Aquele ali parece que tá depois da nuvem. É muito alto, mano. Tipo assim, parece que nossa cidade aqui só tá crescendo. Mas parece que é pra cima, entendeu, mano? Não me bate, não me bate! Seu demônio. Bom, galera, a parada é a seguinte. Aqui temos a nossa roda gigante. Claro! É alto. Quantos metros tem aqui? 54. Inventei agora. Vamos lá, vamos conhecer. Dá pra gente ir lá agora? Não, agora tá de noite, né? Agora não vai dar, né? E por que a gente não vai de dia? Porque só sobrou tempo agora. Mas por que não dá pra ir à noite? Não, é porque tá fechado, mas se você quiser... Mas por que você não abre? Inclusive é um baita de um encontrão, sabe? Meio romântico assim. Ah, eu nunca andei. É, eu já levei uma pessoa lá. Como assim? Ih, levou outra, certeza. Melhor não falar sobre isso. Vamos aproveitar o momento, vamos curtir, né? E eu garanto, vai ser muito legal. Isso aqui foi quando a Celina Caetano Miguel caiu da roda gigante e enterraram ela aqui. Ah, sério, mano? É, já caíram da roda gigante? Já, já caíram da roda gigante. Mentira. Ah, eu não quero mais isso, não. Não, não, não liga pra isso, não. Vamos aproveitar, vamos aproveitar. Olha o tamanho da praia de Balneário. Meu Deus, o que é? Ó, eu te pego e te jogo, filho. Vambora. Ó, não, para, para, não. É o seguinte, calma. O que é que esse cara tá... O que é que esse cara tá... Não, para, 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 Deus, 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 calma. O bagulho é o seguinte. O último, a chegar lá na ponta, vai pagar a pizza. Ai, não. Eu nem vou nem correr, velho. Ai, meu Deus do céu. Vivian, você vai pagar a pizza? Porque eu não vou. O meu tênis tá na roda, mano. Tá bom, tá bom. Meu Deus do céu, velho. Ai, eu não vou correr, não. Sabe uma coisa que eu queria falar pra você, Vivian? Por quê? Tá sendo muito bom esse tempo que vocês estão passando aqui, sabe? É, pra você, né? Que fica... Não, mas é que... É, inclusive, até é bom você ter ficado pra trás, que eu queria conversar com você sobre isso, sabe? Sabe pra quê? É porque... Assim, eu tô gostando muito da sua irmã, sabe? Tipo... Nem deu pra perceber. Relaxa pela sua cara de burro toda vez que você olha pra ela. Olha aqui, Vivian, você nunca gostou de ninguém, não? Já, mas eu não fico com cara de burro. Ah, não. Eu duvido, tá? Eu duvido, entendeu? Mas o problema é o seguinte. Eu posso ficar com cara de burro e ela. O que que tem? A sua irmã. O que que tem ela? Será que ela... Será que ela gosta de mim do jeito que eu gosto dela? E você tem dúvida ainda? Cara, ela fez eu sair de Londrina pra vir atrás de você. Porque você acha que era... Eu já sei dessa história, entendeu? Qualquer um que faz isso, né? Você tá ligado? É, eu tô ligado, tô ligado, tô ligado. 12 horas de... Tá pegando nossas gírias daqui, né? Você... Ai, é muita convivência, né, parça? Eu tirei um parça? Eu tirei um parça, eu não falo um parça. Tu não fala parça, tá bom? Certo. Olha aqui, ô Vivi, e se... Que por acaso... Ai, não sei o nome. Juan. Aquele cara ligar de novo pra ela. Aquele vizinho. Que já ligou. Ou você acha que eu não vi? Eu vi, tá? Ah, ele ligou pra se explicar, Juan. Pra se explicar, ô Vivi. Tu acha que me engana que essas palhaçadas... Isso aqui não desceu aqui, ainda tá meio entalado aqui. Vamos relembrar que ele chegou primeiro, né? Tá, ele chegou primeiro, mas eu... É que tem o... O... O sentimento, entendeu? Ele não tem porcaria nenhuma. Como que você sabe? Ele também pode gostar muito da outra. E ela gosta de quem? De mim ou dele? Porque uma pessoa... Ah, de mim. Porque uma pessoa só gosta da outra e sente ciúmes, entendeu? O que você quer dizer com isso? Eu tive uma ideia. Ah... O que que foi, Juan? Se for me meter no meio, eu não quero nada. Ah, mas vai... Não vai botar você no meio. Vai enfiar você na grota mesmo, entendeu? Eu preciso de você. Tá. É sério? Tá bom. Então você... Me ajuda? Não quero, né? Mas ajuda. É até meio estranho falar isso, porque eu nunca fiz algo do gênero, sabe? Mas e se... A gente tentar testar pra ver se, assim, realmente a sua irmã sente ciúmes por mim? Não sei, sei lá. Não sei. Não leva esse assunto aqui pra lá. É que, na real, ela nunca foi muito ciumenta mesmo. Mas a gente pode testar. Porque, na verdade, eu sou muito ciumenta. Nossa, eu sou surtada. Se o menino que eu gosto, tipo assim, aparece com outra menina, mesmo que seja amiga, eu mato ele. Mato! Esfolo. Eles já foram. Nossa, onde está? Nossa, eu não estou vendo mais eles. Eles estão lá no fundo já. Meu Deus, você que vai apagar a pizza, né? Não, é você. Eu vou te ajudar. Eles estão vindo, eles estão vindo. Ah, eles estão vindo. E agora? Agora eu dou um abraço a você aqui. Ah, tá frio. Pelo menos que você esquenta. Isso, e você vai falar que você tava com frio, entendeu? Vou fazer um carinho aqui na sua cabeça. Ai, que estranho esse negócio aqui. Ui, meu brinco prendeu aqui. Cabelo, não estraga o meu cabelo. Não, relaxa, tá tudo bem. Nossa, você é tão fofo. É, você gostou da minha procura? Claro, você não vai pagar pizza. Cara, por que que vocês não foram lá? Não, Vivian. É um negócio gigantesco assim. Dá pra ver um mar. É que tá meio escuro. Mas dá pra ver um mar assim. Mó legal. É, mas é que a Vivian, ela tava meio com frio, sabe? É, tô com dor no ouvido também. Ficava se vendo. É, com dor no ouvidinho também, tadinha, sabe? Daí eu... Já tão... Né? Aí eu resolvi ficar, tipo, dando um abraço nela e tal. Tipo... É. Nossa, a orelha já deu esquentada já. Não. Tava gelada, né? Tava gelada, mano. Tava muito gelada, nossa. Já esquentou, né? Já esquentou, já. Já esquentou, né? Deixa eu ver, sua... Nossa, sua orelha é mó bonita, velho. Ah, obrigada. Eu nem limpei ela hoje. É, mas é muito bonita mesmo assim, sabe? É. Muito... Obrigada. Você não acha, Vitória? É, minha orelha é igual a dela, né? Não é, não. Ela só é mais pontudinha. Deixa eu ver. Ah, eu acho que eu prefiro a sua, Vivian. Não sei. É a minha mais cedandinha. Ela fica debaixo do cabelo, também ninguém percebe. Já deu, né? Você tá com frio? Você quer meu casaco? Não. Não, aqui a gente tá... Tava esquentando ela. E aí, como é que foi lá? Foi bom lá? Curtiram? Foi, foi. Eu quero a pizza. É verdade. Que pizza, rapaz? Vou pagar pizza porra nenhuma. Que aposta? Tu viu eu apertando a mão? Seu safado. Agora tu faz a aposta sem apertar a mão nos outros? Palavra? Eu dei minha palavra por acaso? Mas trabalha com papo reto, né? É, papo reto. Tô dando papo reto aqui, meu parceiro. Não tem aposta nenhuma, tá ligado? É. 60 anos. Vem, Vivian. Vamo? Vamo. Vamo indo? É, vamo indo então. Ah, vamo nessa. Então galera, é isso, tá? A gente vamo indo. Ei. Deixa eu pedir a gente falar uma coisa. Eu passei no banco da frente. Mas é claro, lógico. Não, porque você não pode ir no banco da frente. Você vai no banco da frente e sai ou é? Não, lógico que não, filho. É. Sai fora. Não, eu deixo, Vivian. Olha aqui. Eu nunca andei no banco da frente. Não, não tinha esquecido. Oi? Não, você também não. Não. Eu vou no banco da frente, não começa? Eu nunca andei no banco da frente. Quem gosta de carro mais aqui? Quem mais gosta de carro 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 aqui? Eles tão bem amiguinhos, né? Bem amiguinhos. Bem amiguinhos. Pô, nós chegamos primeiro, porra. Oi? Fim, nós chegamos primeiro. Nós chegamos primeiro. Vivian. Vamo? Pô, velho. Nós chegamos primeiro. É, eu acho que... Quem vai agora no banco da frente é a Vivian. Na praça que Vivian, meu Deus. Que estranho que tá sendo essa merda aqui, cara. Eu não vejo a hora de acabar e você desgrudou de mim. É, quase que eu queria a hora de você. Mas você tem que manter a fina, tá? Você tá me ajudando aqui e depois é cinquentando o Pix. Lembra do que eu falei pra você? É só pelo cinquentão. É só pelo cinquentão. É que eu comprei alguma blusinha pra sair. É, vamo, vamo. Isso, açaí, açaí. É pra sair bem longe de mim, cara. Tá aí. Vamo, né? Vamo, vamo, vamo. Vamo, vamo, vamo. Vamo, vamo, vai. Não, Vitória, não precisa. Tá tudo certo. Relaxa. Você acha que não tá com frio, né? É. A Vivian, ela tava com frio. Não, mas eu tô morrendo, filho. Ó, ó o cachinho, eu vou até nós. Tá vendo? Tá com frio, tá bom. Você tá com frio? Tá. Mas a Vivian pediu primeiro. É. Isso aí. Quem pede primeiro, você sabe. É a regra, é claro. Quebrou meu coração. Isso aqui, sabia? Não. É porque ela também tá com frio. Hum. Tá com frio, nada. Tá sim. Não, nada. Claro que tá. Ó, tá vendo? Ela tá falando da blusa. Ai, olha, eu não tô gostando nada de você fazer isso aqui, mano. Não, não. Tá sendo bem complicado pra ela. Eu só quero os cinquentão. Tá, deixa eu dar um beijo aqui pra você. Ó. Que merda. Que merda que eu tô fazendo na minha vida. Também não sei. Eu queria ficar no gajarro, amiga. E aqui então é a nossa famosa Roda Gigante. A gente tá na base da Roda Gigante, cara. Nossa, o outro tá sendo tão fofo apresentando pra gente. Sério, você é muito inteligente. Eu acho muito inteligente, sério. Parabéns, você é incrível. Obrigado, cara. Obrigado, de verdade. Sério. Foi. Foi o quê? Você não gostou? Quer um pedacinho? Da Roda Gigante? Não gostou, não? Não, quer um pedacinho? Não, da sua mão não quero, não. Obrigado ali. É bem da hora vir aqui, né, meu parceiro? O bagulho é louco. Eu processo ela aqui. Que medo. O que tu tá fazendo, filho? Confia em mim, viado. Só tô vendo se a Vitória tem ciúme, tá ligado, viado? Tô testando... Você é burro? Não, eu acho que tem, caralho, viado. Não sei, viado. Ela voltou nós ali no canto e falou uma pá pra nós, viado. Ela tá ligado. Olha a cara da mina, irmão. Olha a cara da mina, irmão. Olha a cara da mina, irmão. Mas não foi vocês que viu. Você viu aquela ligação, irmão. Mas eu te chamo, irmão. Tu me chamou e tá aí, cara. E daí aquele cara tá na bota ainda. Aquele cara tá na roda dela ainda, tá ligado, cuzão? Olha a roda gigantilha, tá ligado? Tá ligado? E aí, tipo assim... Sai a pizza, vai rolar quanto? Oi? A pizza. Pois é, não sei. Vai depender da Vivian. Qual... Qual o sabor que você quer, Vivian? Não sei. Franca Tupiri? Ah, o que você quiser. Franca Tupiri, calabresa... É... Tanta coisa que dá pra vocês... Calabresa? Não. Calabresa é muito salgado. É, muito salgado. Realmente. Também acho. Muito salgado e tal. Sim. Pois é. Não tô gostando nada de fazer. Também frango, meio calabresa. Pedir o quê, desculpa? Meio frango, meio calabresa. Não, Vivian escolhe, Vivian. Frango? Só de frango. Nossa, isso aqui não. Pelo amor de Deus, que vergonha, mano. Que constrangedor, velho. Veto, você tá ligado que é por causa do rio que sai aqui, né? Ninguém perdonou, não? Hã? Ninguém perdonou, não? Ninguém perdonou, não, meu querido. Essa caatinga já tá faz tempo, não é não? Vivian, no caso. É... Bom, então... É isso, gente. Vamos embora, então. Ó, viado. Sem mancar. Sabe o que eu acho? Fala. Eu acho que, viado, a Vivian combina mais, cuzão. Você acha, irmão? Não há por nada, parceira. Mas, tipo assim, né? Sério? É, ó, olha... Olha pra ela. Tá, tô olhando. Hã? Agora, olha pra ela. Ela é bem mais cabeçuda, Fê, combina mais... Ah, porque a minha cabeça é gigante, no caso, né? É, a minha cabeça é muito grande, daí eu acho que a gente combina... Tá me chorando de cabeçuda? Não. Com a cabeça grávida, viado. Não, claro que não. Eu tô... É, a minha cabeça com a cabeça grande da festa, né? A minha cabeça também não, né? Desculpa. Não entendi. Foi só um comentário, não foi nada... É, não foi só um comentário, relaxa. Vem, Vivian. Vamos... Acho que a gente vai trocar ideia um pouco mais reservada aqui. Eu e a Vivian aqui, sabe? Passa mal, passa mal. Nossa, esse cheiro tá me fazendo mal. Passa mal, passa mal. Nossa, que cheiro é esse. Você tá sentindo mal, Vivian? Vivian, você tá bem, Vivian? Tá bem, tá bem, Vivian. Você tem certeza, Vivian? Não. Ela tá passando mal, gente. Ela tá passando mal aqui. Não vejo. Não vejo. Ela tá passando mal. Ela tá passando mal. Ela tá passando mal aqui, ó. Ai, eu vou passando mal. Não, não, não. Vou te dar um beijo. Boca a boca, viado. Boca a boca. Ah, ela tá passando mal aqui, gente. Cuida pra não cair. Pronto, dê um beijo nela. Um beijo. Passou? 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 Nossa, cunhadinha. Passou. Vitória, né? Eu falei que ia funcionar bem. Eu sou Taro, tá vendo a maneira que você faz? Eu sou Taro. Eu sou bom, sei. Que esse bagulho é da merda. Foi na testa. Não, isso não é. Vitória. 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 Ei, 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 ei. Ei, calma. Não, Edson, solta. Calma. Deixa eu falar com você. Não, calma. Vai lá com ela. Agora você prefere ela, né? Ficar beijando ela. Idiota. Meu Deus. Ei, Vitória. Calma. Deixa eu falar com você. Fala. Fala. O que você quer falar agora? Que agora que você quer ficar com a minha irmã, você fica com ela. Aquela história daquele rapaz não me desceu ainda, sabe? Tá aqui. Aqui, ó. Aqui, entendeu? Tá na minha cabeça. Eu já falei pra você. Tá? E o que tem? Agora você vai ficar pegando a minha irmã por causa daquele cara... Olha, Ronan, você quer ficar com ela? Fica. Porque eu não aceito dividir ninguém, tá? Bom? Você não aceita dividir ninguém. Não, não, não. Você acha que eu quero ela? Você acha que eu quero ela? Ué, se você beijou ela, eu acho que você quer ela, né? Eu beijei ela. Ah, não. O que eu vi, então? Foi na testa. Na testa, Ronan. Você acha que eu sou trouxa? Ah! Você acha que eu sou trouxa? Olha aqui. Eu quero você. Eu quero você. Eu quero você. Me solta. Aham, quer. Quer. Tanto que beijou a minha irmã, tá? Eu não beijei. Ai, te abraço. Ai, orelha bonita. Ah, me licença, Ronan. Você tá achando que eu sou trouxa? Você tá com ciúme? Você tá com ciúme? Bom, não é assim. Você tá dando em cima da minha irmã, né? Eu pensei que você gostava de mim agora. Só me fala que você tá com ciúme, por favor. Me fala, porque eu consigo ver que eu não sou o único a sentir ciúme. Por favor, só me fala que você... Você tá com ciúme, que você gosta de mim. Você tá com ciúme? Você tá com ciúme? Você tá com ciúme? Você tá com ciúme? Você tá dando em cima da minha irmã. Você acha que eu vou ficar... Ah, dá licença. Eu acho que quando a gente gosta de uma pessoa, a gente sente ciúmes, né? E você acha que eu não vou sentir ciúme se você ficar dando em cima da minha irmã? Na verdade, com que garoto? Só me lembro. Só me lembro. Só me lembro. Eu só precisava saber disso. Saber é... Saber se... Você ainda tinha dúvida? Tinha E agora? Agora eu vou. Tchau, tchau. Tchau, tchau.